Hoje eu vou falar de Messias Holanda, não é pegando carona não, mas é aquele cara que eu conheci na madeireira Giovanni, ele foi fazer um show lá, olha só como foi engraçada a história, aí eu encontrei com ele e disse assim, Messias, tem uma música que eu coloco para minha mulher acordar para trabalhar, aí essa música era assim, isso não é hora de pedir para pimba, para pedir a papa no bar, para pedir para pimba, para pedir para pimba, aí a mulher pensava que eu tinha inventado a música que eu conhecia Messias Holanda, que ela é muito nova, aí eu contei isso para Messias Holanda, aí no show lá no Giovanni, na madeireira do Giovanni, aí ele foi cantar, aí eu gostei dele, que ele foi tão simples comigo, que no momento que ele foi cantar, aí ele falou assim, que eu tinha falado da Raquel, aí ele, olha aí Rafael, a música que tu cantava para tua mulher, para acordar, para ir trabalhar, ele falou para todo mundo ouvir, aí eu comecei a rir, aí amei esse velho demais, então vai você Messias Holanda, onde você está, você vai ouvir a minha mensagem, e tudo de bom para você, não esqueça, sua carne envelheceu, mas sua alma é criança, um beijo, um abraço, e logo, logo, mais tarde um pouquinho, tá, a gente se encontra, canta essa música para você que eu sou, seu maior sucesso. Eu quero me trepar no pé de corpo, eu quero me trepar para tirar dor, realmente eu quero quebrar o corpo, para saber se o corpo é ouro, para saber se o corpo é ouro, Realmente eu quero quebrar o corpo, para saber se o corpo é ouro, para saber se o corpo é ouro, Eu quero quebrar o corpo, para saber se o corpo é ouro, para saber se o corpo é ouro, Tudo de bom pra você, Messias, onde você estiver Aquele beijo